E aí haja combustível Que não rapaz, que é com o pai da médica, ó Que que cê está achando É emocionante demais, galera É, é, é É, é, é Que era Guaria, aliás Daqui a pouco ele não gosta de achar o passeiro, não Por enquanto, é, é, faz parte do passeio Peguei a experiência também, porque amanhã cedo eu vou viajar a 1.200 km A minha irmã querida Vou dar um monte de abraço nela Tô muito feliz É isso aí Acho que eu vou ficar falando sozinho depois Vou desligar a câmera Tô muito feliz e vamos que vamos Essa moto aqui é muito grande, cara Que motocona grande pra caralho Tô pra viajar com a família Não, pra mim não Mas o guarda-roupa dá Você que é bom, né, cara Você vai pra Blond Leva suas coisas Vai curtir, vai descansar a cabeça Você vai ver esse mundão velho que tem aí, ó Olha aí, você vê, ó Olha aí, galera Isso aí é só aquela fraçãozinha, né Do nosso planeta Aí imagina, né Os rolês que não tem por aí Ixi, parece que o cara se tentou Ah, um gambá, cara Um gambá O pessoal tá tirando a pista Um gambazão, cara Já que foi caro Deve ter sido caro que pegou ele, né Tamanho de gambá Gambá não, só Tamanduá, bandeira Tamanho de tamanduá, hein Ah, não foi hoje, não Tamanho de bandeira, cara Ele morreu agora, não Ele morreu bem mais cedo É, já tá com a língua dura lá Já tem Já tem É bandeira Pode ser É, pode ter sido ontem, né Essa noite, né Coitado, e acho que ela tava morjando, cara Morjando Mas, é assim, tem muito Eu tava pescando ali na No Rio Paranaíba Aqui embaixo na represa No Rio Paranaíba Toda hora chega por trás da gente caladinha E até assusta Teve um dia que tinha um filhote Grudado no peito dela Eu até filmei Tem uma filmaginha lá em casa Lá no celular Que ruim que eu tinha Tem muito Tamanduá Muito E vamos que vamos, galera Aqui não, aqui é a curva perigosa Mas aqui rala, aqui rala o joelhão Rala nada Ah, pera isso Ó, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma Challenger Turbinada Mas Eu falei, não vou saber que moto é aquela Eu não conheço Eu não conheço que é tipo de moto Eu não conheço que é tipo de moto É a janetinha carburada Mito Vai virar lenda Mas não adianta Tecnologia Mas é melhor Tchau Ele também acelerou, né Claro, né Mas Fica o filminho O povo que gosta de Horde Não vai gostar disso não Que vem a realidade dos fatos XJ6 Querenada XJ6 Querenadinha Tom Fabinho Joga de carenada É, represinha que eu já peguei Na área daquele cantinho, naquele pico ali Esse pé daquele morro maior ali Olha lá, naquela virinha assim Nula, eu já peguei um de 4,5 kg De 3,800 Vamos ver esse ano, vamos ver em maio agora Se eu pegar, se eu pegar Eu vou postar, vou pôr no meu canal Pra galera curtir Esse cara também é bom, galera Descansar a cabeça Descansar a cabeça Curtir o momento Natureza Outra matinha bacana O coletor ali vem atrás Não vai sem porteira Tá subindo, a água tá suja E aí E aí E aí E aí E aí E aí O leite de fim de ano é bom demais Bom, primeiro que eu tô ouvindo também Vou ver galera, tem uma motoca pra carai já Ó, é isso aí galera